Teve alguém que foi lá e pediu pra cortar alguma coisa? Ou quando tem... Depois, né? Tem os cortes que ferram a pessoa. Fala, meu, não coloca isso no ar. Não, normalmente, assim, a gente tem uma coisa... A gente sempre pergunta antes se a pessoa não quer falar alguma coisa ou se quer falar especificamente de alguma coisa. E a gente segue muito isso. A gente não faz clickbait, não, do tipo... Ai, vamos botar lá no ao vivo e daí no ao vivo a gente pergunta, sabe? Que é, assim, é um problema pra gente porque é isso que as pessoas querem e é isso que dá o clique e é isso que tá... Mas, por outro lado, a gente construiu uma base sólida no sentido de hoje e tem muita gente que topa em noventas que não topa em lugar nenhum. Verdade. Porque sabe que não vai ter enrascada. Porque se a pessoa chegou lá e falou não falar disso, a gente não vai falar. Não tem perigo da gente botar a pessoa enrascada, entendeu? A pessoa não, mas às vezes você atinge outra. Inclusive, tem um corte meu, se eu puder tirar lá, eu agradeço. Ai, você tá falando! Por favor, por gente, tem um milhão lá o corte. Deixa eu achar que a gente tem uma história muito... Não é mal, é uma história pessoal, né? Da minha solteirice que eu gostaria de que tirasse o negócio. Deu problema em casa. Deu problema em casa. Deu problema, existe uma amizade. Mas vai lá o negócio que você fez há 20 anos atrás. Fica eternizado. Entendi, entendi. Não tinha internet naquela época pra... Ô Cris, e com hoje, você acha mais difícil começar no humor, que a pessoa tem medo do que tá acontecendo, tem medo de fazer piada? Ou no podcast, que os entrevistados estão com medo de expor o que eles pensam de verdade? O que é mais difícil hoje começar no podcast ou no humor? Cara, eu acho que nos dois tá difícil começar, até pela quantidade de gente que tem, né? Pra alguém se destacar hoje em... Sabe, tipo... Se você for começar hoje a fabricar geladeira, você tem três, quatro marcas gigantes que pra você chegar, ser relevante e dar um trabalho, né? Então, isso também acontece com podcasts e comédia. Agora, ignorando essa parte de que seria muito difícil... Não, impossível. Mas muito difícil, teria que ter um trabalho muito sério pra você aparecer, visto que tem 500 pessoas por quarteirão fazendo. Eu acho que o humor tá mais perigoso hoje. Ignorando essa outra parte que eu falei, tá? Porque no podcast ainda, a bomba é do outro, né? Se o outro falou, o outro falou. Tem gente que faz muito bem isso, que fica cutucando o outro até o outro falar. Isso. Isso. E aí você enrosca, e aí a pessoa se enrosca e tal. Mas, na comédia, é você, né? É você, é tua cara. E eu tava conversando sobre isso ali fora, a gente tava gravando um teaserzinho pra... E daí, tava falando disso, que assim, a gente tá com mania de matar o mensageiro, né? Porque assim, o humorista não fala de um assunto que não existe. Se ele tá falando de um problema que existe, o problema é o problema, não é o humorista. Então, quando o Léo vai na cidade e fala do buraco que tem na rua, o problema é o Léo falar do buraco ou o problema é o buraco? Exatamente. Então, o Chico Anísio foi naquele quadro Que Vida a Vida uma vez, eu amo esse corte, vocês acham facílimo. E ele diz assim, o humor é quem denuncia. Eu não tenho possibilidade de consertar nada, mas eu tenho obrigação de denunciar tudo. Então, essa é a nossa função, é denunciar. A gente vai e joga a luz no problema, pra que todo mundo olhe pro problema. Eu lembro quando o Chris Walker apresentou o Oscar, tem uns anos, e ele botou as crianças lá, fez a piada sobre trabalho infantil, e daí a internet caiu matando em cima dele, a academia pediu perdão, porque ele fez uma piada sobre isso e tal. E aí, na época, eu coloquei, eu falei assim, gente, mas espera um pouco, olha só. Ele usou a maior audiência mundial pra jogar luz num problema que todo mundo sabe que acontece o tempo todo e que incomoda, né? Porque a atriz que tá lá com seu vestido de 80 mil dólares comendo caviar, ela não quer lembrar que naquele momento tem crianças trabalhando, né? Aí o que ele fez? Ele fez assim, gente, sabe o que tá acontecendo agora? Crianças trabalhando. E aí todo mundo vai assim, ai, credo, não fala disso, credo. Claro, ninguém quer que ele lembre que a gente é podre. Entendeu? Que a gente é uma humanidade falida. Não foi ele que botou a criança ali, ele usou a voz dele pra isso. Exato. Ele usou o holofote dele pra isso. Então, assim, pensa, se você fosse uma criança nessa situação, você preferia que alguém falasse disso na maior audiência do mundo ou que não falasse? Pra não lembrarem que você existe. Pô, eu preferia que falasse. Lógico. É, mas tem algumas coisas que são tabus, né? Sim. Tem algumas coisas... Algumas pessoas, né? Não, tem coisas que são tabus, que ninguém mexe, né? Sim. E o cara que mexe, ele vira um... Exato. Ele vira um párea pra sociedade. É uma loucura, porque se você pensar assim, cara, se o cara fosse poeta, ele faria uma poesia, se ele pintasse quadros, ele pintaria um quadro e todo mundo falaria assim, nossa, olha, ele usou a arte para jogar luz no problema. Aí vem o humorista e faz uma piada. Porque o humor, ele cutuca, né? Ele dói, ele faz você pensar, ele faz você lembrar. E ele aumenta o problema, é uma caricatura da realidade, né? Aumenta mais ainda e fica pior. Ele diz que o humorista. Obrigado.